Música Ampliação na alíquota de 3% para 13,5% no valor do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, e uma projeção de queda nos percentuais do ICMS sobre os combustíveis, hoje de 30% e pós-reforma para 25%. Esses são alguns dos pontos que integram a proposta de reforma tributária encaminhada na tarde de segunda-feira ao Parlamento Estadual pelo Governo do Estado. Em coletiva antes da entrega oficial do projeto, o governador Eduardo Leite apresentou uma ferramenta que pretende facilitar o entendimento da mudança. Um simulador em que cada cidadão poderá fazer os cálculos de acordo com sua realidade. No simulador, é possível calcular gastos com combustível, telefone, despesa com veículo, prevendo inclusive o custo do pagamento do IPVA pós-reforma. No endereço www.cefaz.rs.gov.br barra reforma tributária barra simulador, o contribuinte pode simular as mudanças que ocorrerão na tributação a partir da proposta do governo Eduardo Leite. Para um veículo cujo valor é de R$ 40 mil, por exemplo, e adquirido no ano de 2018, o IPVA, de acordo com a experiência de simulação, passará de R$ 1.200 para R$ 1.400, considerados o incremento de meio ponto percentual, que altera de 3% para R$ 13,5 a alíquota de IPVA.